Fala pessoal, tudo bem? Notícia da segunda-feira pós-GP dos Estados Unidos se refere também às transmissões da Fórmula 1 Brasil em 2025. Já havia um burburinho nos últimos dias e aí a Band soltou um comunicado dizendo que não aceita basicamente os termos da rescisão do acordo com o Liberty Media e que vai manter o contrato, meio que subvertendo uma ordem lógica jurídica para que mantenha as transmissões em 2025. Isso tudo depois de a Globo já ter anunciado meio que de forma indireta naquele evento Upfront, iniciado o evento com um carro de Fórmula 1 baixado, uma mensagem será para a transmissão da Fórmula 1 em 2025. Você também tem acompanhado no Grande Prêmio informações a respeito disso e já informações avançadas de como seria a transmissão no ano que vem, não só com o número de corridas definido, não há tal definição ainda, mas também pelo fato de que haverá uma transmissão muito parecida com o que acontece com o futebol na divisão que faz Globo, Sport TV, Premier, por exemplo. Então terá uma equipe para a Globo e uma equipe para o Sport TV que transmitirá todas as etapas tendo um pré-corrida e um pós-corrida. Então será uma transmissão diferente do que foi visto na própria Globo anos atrás, do que é visto hoje na Bandeirantes, que nem tem inclusive uma transmissão para o Band Sport no momento em que tem a corrida da Fórmula 1, mas terá uma diferença no que foi visto nos anos anteriores. Por que isso tudo é importante contextualizar? Primeiro que para mim está muito claro que a história não termina simplesmente aqui com a Band definindo alguma coisa. Nos últimos quatro anos a Band deu motivos muito grandes para que a Liberty Media encerrasse o seu acordo com a Bandeirantes. É importante lembrar que no GP do Canadá de Fórmula 1 a Bandeirantes não conseguiu entrar com a sua canopla, que é o caninho do microfone, nem com o uniforme por causa das dívidas que a Bandeirantes tinha com a Liberty Media. Foi só acertando que a Band a Bandeirantes pôde voltar a figurar nos autódromos da Fórmula 1 como deveria. Então, a Band em si não está numa posição de negociar alguma coisa, não está numa posição de definir algo. Não é ela que chega do nada, porque isso é alguma coisa de advogado que deve ter pescado uma linha superior na linha. Vamos tentar alguma coisa aqui. Porque foi muito de última hora. Do nada, eles simplesmente se negarem a fazer um destrato e manterem um contrato. Geralmente o contrário. Você vai e rompe um contrato. Não. A Bande está agora batalhando para manter um contrato. De novo, a situação não está para que a Bandeirantes, para que o grupo decida alguma coisa pelo histórico dos últimos anos. Tem um outro ponto. A Liberty Media foi atrás da Globo, não foi o contrário. Então, a Globo não tem de passar esse mico sozinha. A Globo deve estar conversando com a Liberty Media para entender. Escuta, minha filha. Olha, nós vamos transmitir. Nós temos aqui as bases. Porque também não imagino que a Globo ia fazer alguma coisa do Upfront, do Será, não sei o que lá mais, se já não tivesse ali um acordo estabelecido. A Globo não ia fazer isso. Então, é interessante notar como isso vai se desenrolar entre Globo e Liberty Media. Porque para a Globo, pela definição que ela já tem, pela conversa que já tem com o mercado publicitário e pelas bases estabelecidas de como vai fazer isso em 2025, é ela quem deve determinar alguma coisa. E do lado da Liberty Media, também o mesmo. Porque entre ficar na Bandeirantes, eventualmente tendo até mais exposição do que com a Globo, obviamente ela vai ficar com a Globo. Ela já entendeu como funciona o negócio aqui no Brasil. Ela entendeu que perdeu alguns bons anos porque, por exemplo, no final de semana agora, a gloriosa Bandeirantes ficou atrás da rede TV na exibição de uma corrida de Fórmula 1. E também, os modelos que tinha na Bandeirantes para vender patrocínios não eram muito agradáveis ao mercado porque ela fazia o seguinte. Num determinado momento, era uma venda de revenue share. Então, você não pagava pelo direito de transmissão na Bandeirantes, mas você fazia o seguinte. Você chegava no mercado, vendia as cotas publicitárias e 50% delas eram direcionadas lá para a Liberty Media. O que também não era muito satisfatório para a Liberty Media porque pela desvalorização a paridade entre euro ou dólar não ia ficar muito interessante para ela. E a Bandeirantes tem como praxe no mercado vender cotas publicitárias com descontos que são superiores a 80%. Então, o que adianta você chegar, por exemplo, fazer uma baita cota de patrocínio, apresentar para o mercado 100 milhões de reais reais dessa cota? 80%, no mínimo, tá? Porque chega a 90%. Mas vamos colocar 80%. 80% de desconto, a cota passa a valer 20 milhões de reais. E aí você pega 10 milhões para a Bandeirantes, 10 milhões para a Liberty Media. Aí fazendo uma paridade muito... só para fazer uma paridade para 5, 2 milhões de dólares é muito menos, 1,5 milhões de dólares. O que a Liberty Media vai ganhar com 1,5 milhão de dólares numa situação dessa, tendo 2 pontos de audiência? Ela não ganha nada. Não ganha nada. Então, para ela, para a Liberty Media, se trata de uma emissora que não mais tem a entregar nada em termos de audiência e de lucro. A Globo vai fazer esse papel. Porque por mais que você tenha críticas à Globo, a Globo tem audiência, a Globo sabe vender uma cota de patrocínio, a Globo entrega o que ela promete entregar. Então, você pode ter as suas restrições com relação ao que a Globo entrega em termos de produto. Aquela coisa de não ter o pode, não sei o que ela mais e tal, no ano que vem terá um Sport TV. Você já sabe que não vai ser. E eu estou dizendo por que eu estou dizendo que no ano que vem é porque dificilmente acho que a Bandeirantes mantém os direitos de transmissão da Fórmula 1. Não é simplesmente ela anunciar que vai ficar com essa cota, que vai ficar com esse acordo, que vai manter as bases atuais, porque ela não concorda com o destrato apresentado por Liberty Media. Não é ela quem tem de determinar esse tipo de coisa nesse momento. Então, para mim, ainda é muito claro que a situação vai mudar e vai ser favorável para o Globo, porque a Globo deve ter um acordo, deve ter um respaldo da Liberty Media, já deve ter cotas de patrocínio negociadas e boas cotas de patrocínio, com eventuais marcas que apoiam na Bandeirantes, algumas marcas que são meio que históricas do automobilismo e da Fórmula 1 e que são meio que obrigadas a agregar as cotas de patrocínio, até porque tem ligações com o GP de São Paulo de Fórmula 1. Então, para mim, é muito claro. A história não termina aqui com a Bandeirantes determinando o que tem de ser feito nessa situação, até porque agora pega muito mal para a Globo simplesmente colocar um carrinho, descer com ele, será? Ah, não vamos transmitir no ano que vem. Não é bem assim e não é assim que a Globo costuma tratar esse tipo de situação. Então, ainda vamos ver muita coisa a respeito desse cenário, ainda porque estamos às vésperas do GP de São Paulo e de Fórmula 1 daqui duas semanas. Portanto, é algo que as várias partes vão querer definidas para que tenhamos, então, uma definição do que será feito em 2025. A Bandeirantes E aí